E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje eu quero, mano, e agradecer o cara que me vendeu esse carro aqui. Pra quem não sabe, esse daqui, né, é o meu novo carro, é um Onix, tá ligado? Ele veio aí pra ajudar nós nos correrias do dia a dia e tal. Mano, Onixzera, top, tá ligado? E pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu fiz um vídeo comprando esse Onix vestido de mendigo. E chegando na loja, galera, aconteceu uma coisa assim muito chata. Uma coisa que nunca aconteceu antes, uma coisa que, tipo, nunca aconteceu mesmo. Que foi o vendedor me tratar mal, tá ligado? Tipo, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal testando a honestidade, se as pessoas são humildes. Em loja de carro, em loja de moto, indo comprar a nave nova, né, mano? E nessa loja aconteceu o que eu não esperava, que era o vendedor me tratar mal. Porque geralmente, quem não gosta do cara que tá lá sujo, fedido e tal, são pessoas que tão ali no mesmo intuito que o cara que tá ali fedido, querendo comprar um carro. Só que dessa vez, o vendedor ficou bravo, tá ligado? O vendedor não gostou. E aí, o que que aconteceu? O dono da loja apareceu bem na hora, mano. Falou, o que que você tá fazendo, fila da mãe? Aí ele pegou e reclamou, tá ligado? Falou, ah, esse cara tá fedido, que não sei o quê. Mano, ele mandou o funcionário dele embora. Mandou o funcionário dele embora. Eu tava lá na loja, vestido de mendigo, todo fedido, passei até um negócio fedorento, esse de bate-subaco, pra ficar mais lazarento ainda a situação, né? Pros outros não gostarem mesmo de mim. E o que aconteceu? O cara gostou, mano. O cara gostou, tá ligado? Só que o ex-funcionário dele não gostou nada de mim. Mas o cara, mano, o cara foi muito firmeiro. O cara foi, tipo, humildade total mesmo. Então, eu acho que é assim, nada mais justo do que a gente sair daqui e ir lá agradecer ele, tá ligado? Vamos agradecer esse vendedor. O cara foi humilde, gente boa, tratou a gente bem, tá ligado? Vendeu o carro pra nós, carro filé, o carro zero, mano, o carro tá chavoso. Ó, já me meti até um instufilma aqui, filho, se você esquece. E também pra quem tá me perguntando se eu vou vender o Audi porque eu vou ficar com esse carro, talvez, tá ligado? Mas o Audi Zera ainda tá aqui comigo, mano. Ó, 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 o bichão aqui. O brabo, rapaziada, eu não vendi ele não, mano. Eu vou vender. Eu quero muito trocar ele em um outro carro. Não sei, pode ser um Camaro, pode ser um Jetta, pode ser um Golf GTI. E tem muito carro que dá pra me trocar no Audi, mano. Porque eu confesso, ele andou estragando e tal. E isso me desanima, entendeu? Por isso que eu acabei comprando aqui o Onyx Zera. Pra nós ir pro rolê quente, fazer nossos vídeos, sem ter dor de cabeça, tá ligado? Não que o Audi dê dor de cabeça. Na verdade, ele dá dor de cabeça, né? Mas eu quero trocar ele. Só que eu também não posso ficar sem carro, né? Eu tenho o Uno, só que o Uno tá lá, botando 800 mil reais de som, tá ligado? Não dá nem pra andar naquela bodega lá agora. Vai demorar um tempo pra ficar pronto. Depois parece que não vai dar pra andar atrás. Vai virar um rolo, vai virar um rolo. É tenso. Bom, quer saber? Vamos pegar o caramba aqui? Vamos lá agradecer o vendedor. Vou chamar meu cachorro pra ir junto comigo. Cadê meu cachorro? Meu cachorro? Cachorro? Jack! Vamos passear! Vai vir? Jack! Jack, vamos? Mano, meu cachorro, na hora que você fala do passear, ele é lindoida, ele é lindoida. Vai, Jack, quenta pra dentro. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aí, moleque doido, ó. Senta aí, senta aí. Isso. Agora vem cá. Me dá uma patinha. Me dá uma patinha. Me dá uma patinha. Ah, moleque doido. Você é demais. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu fechar aqui. Ó, o negócio tá... Opa, eu ia apertar o botão igual do ódio, mas não tem nesse carro, né? É, tem que ser aqui mesmo, então, ó. Ah, esqueci de tirar do primeiro. Perto da embreagem, aqui. Mas agora vai. Ó. Mano. Jack, será que dá pra cortar giro nesse carro? Vamos ver? Vamos ver. Eu não sei, rapaziada, se dá pra cortar giro. Ó. Ah, Jack, o negócio é cortar giro, cachorro. Cê é doido. Bom, rapaziada, cheguei aqui na loja. Já colocaram até um Fox aqui, ó, no lugar do ônibus. Esse é o próximo, hein, mano. Aqui, é o próximo. E, mano, queria agradecer muito esse cara aqui, ó, pela humildade dele. Você mesmo, cara. Valeu mesmo, hein, mano. Pô, e o carro, o bichão é top, hein? Filé. Top. Filé. Já coloquei um insufilme ali, ó. Olha lá. O jeito que eu te falei. Tá lacrado nesse filme. O jeito que eu te falei. O carro é novo. É. Fiz uma ótima compra. Tá, agora deixa eu te perguntar aí. E o funcionário lá não apareceu mais aí? Naquele dia lá mesmo já mandei passar no escritório e já tá demitido. É. Ah, mas é tenso, né? Se trabalhar com pessoa que trata os outros dessa forma... Ah, difícil. Fica ruim. Afunda seu negócio. Ah, não. Leva pra trás. Nós precisamos de pessoas honestas e que tratam todo mundo igual. Mano, o cara foi muito ignorante, tá ligado? Ele ainda falou assim que não era pago pra atender pessoa fedorenta. Lembra o que ele falou? Isso mesmo. Positivo. Eu escutei. Se não é pago pra atender pessoa fedorenta, então aqui não dá pra travar, né? Não, vai dar pra travar. Não, você é o cara, velho. Você é o cara. A rapaziada falou, vai lá agradecer ele, vai lá dar uma perda de mão. Fico feliz. É. O agradecimento. As portas estão abertas. Pra qualquer tipo de pessoa que chega aqui, nós vamos tratar todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Um cara pode estar mal vestido, tem o cara que pode estar de terno lá, tá ligado? Ninguém é melhor que ninguém, gente. Se hoje você tá numa posição aí da vida que é mais cobiçada do que a posição de outro, você não pode se esquecer que quem tá lá embaixo hoje, amanhã pode estar pra cima de você também. Não é verdade? Positivo. É, então a pessoa acha que, tipo, ah, o cara tá fedido, o cara tá mal vestido, o cara não pode comprar, aí que se engana. Às vezes o cara tem dinheiro pra ir lá e comprar a casa do cara. Exatamente. Muitas das vezes chega um cara bem vestido e às vezes é um cara que você vai conversar com ele e nada a ver. Um cara que tá só, né, especulando. Você chegou na humildade, do jeito que você chegou e comprou o carro e mostrou que você é um cara honesto. Comprou, pagou, ó. Pagou o carro, tá com o carro aqui, pode ver, ó. O carro é novinho e tá feliz. O pior é que é bem desse jeito mesmo, tá ligado? Tem pessoa que às vezes, tipo, finge ser o que não é, né? Tem pessoa que vai comprar alguma coisa, vai bem vestida, vai meter na mala, trata o atendente mal, trata o garçom do restaurante mal e você vai ver a pessoa que não tem nem dinheiro às vezes pra comprar o negócio, tá ligado? E zoa quem tá trabalhando, zoa quem tá ali ralando. Quanto tem pessoa que sai na rua aí de chinelo, sai tudo rasgado, mano, pode comer onde tu quer, pode fazer o que quer. É um negócio louco. Então você nunca pode julgar alguém pela aparência, nunca. Até porque o cara não sabe, né, Maquinha, o que você mandou embora. Se agora no outro dia, por exemplo, ele vem pedir um emprego, por exemplo, né, o cara marca, fica queimado pra sempre. Com certeza. Distratou a pessoa, né, pela vestimenta, porque o ser humano tem muito dessa. Quando você tá bem vestido, a pessoa julga pela aparência. Porém, não é aparência, o que vale é o karate da pessoa. Isso aí, falou bonito, hein. É, rapaziada, o negócio, tipo, é mais tenso do que parece, tá ligado? Mas brigadão mesmo, cara. Valeu, brigadão. Obrigadão, precisar, eu volto aqui. Deixa comigo. Indica as pessoas pra vir aqui, as portas tá abertas. Ah, tá ali, já tá aparecendo ali, ó. Quem quiser vir, é só vir. Valeu, irmãozão. Valeu, um abraço. Você chegou a ver meu filho ou não? Ô, rapaz, que bonito, hein. Aqui, ó. Olha o meu filhote aqui, ó. É, e aí, cara? Ó, falei que ia vir aqui, falei, Jack, vamos? Vem correndo no carro, você tem que ver desse jeito que esse cachorro é. Que coisa linda. O bicho é uma armada. Ô, Jack. E aí, tio? Tô, ó. Doido de tudo, mano. Parabéns, hein. E bom, gente, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, ó, que é muito importante. Comenta aí que a gente pode tá trazendo mais vídeos igual a gente fez com esse. Sua garagem tá aprovada, mas tem muitas aí pela cidade que, né, não é, dá pra pegar no pulo ainda. Muito nego aí que é desumilde, hein. Obrigado. Pela preferência. Se puder fazer, nós estamos aqui. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.